Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Vamos, 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 vamos se juntar E fazer um tchucutar Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Vamos se juntar e fazer um tchucutar Atenção móvel, atenção móvel Tchucu, 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 tchucu nelas Tchucu, 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 tchucu nelas Tchucu, 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 tchucu nelas Se eu faço tchucu pra frente, você faz tchucu pra trás Agora vamos ver, juntinho o que que faz Se eu faço tchucu pra frente, você faz tchucu pra trás Agora vamos ver, juntinho o que que faz Tchucu, 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 tchucu nelas Tchucu, 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 tchucu nelas Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Vamos, 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 vamos se juntar E fazer um tchucu, tá? Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Vamos se juntar e fazer um tchucu, tá? Tchucu, 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 tchucu nelas Se eu faço o tio cu pra frente, você faz o tio cu pra trás Agora vamos ver, juntinho o que que faz Se eu faço o tio cu pra frente, você faz o tio cu pra trás Agora vamos ver, juntinho o que que faz Tchucu, 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 tchucu nelas Tchucu, 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 tchucu nelas